Voltando aqui pessoal para a nossa segunda etapa aqui no decorrer da semana Já estamos aqui já no quinto dia O pessoal aqui já forrou, eu não mostrei o vídeo porque realmente está muito corrido Já colocamos aqui a caixinha de tomada aqui, padraiol Os circuitos aqui já estão todos passados Aqui ó, tudo a altura de 1,10 Alinhado, nivelado, tem até mesmo a altura de 30 centímetros Já passamos também o circuito de alarme e câmera Alarme das portas, aqui o pessoal aqui está Da Netcon aqui, já apitando, fazendo a manutenção aqui na porta Aqui já finalizamos também a nossa eletrocalha, já passamos o nosso cabo O pessoal aqui do drywall já também, já finalizou Amanhã vamos iniciar aqui as aberturas Vou mostrar a vocês aí como é que está ficando bacana aqui Aqui já finalizamos, esse ponto aqui pessoal é o sensor da porta de alarme Levantou, alarmou Vou mostrar a vocês aqui também a instalação desse nosso sensor Essa segunda parte aqui é passagem de condutor de circuito Depois eu vou mostrar lá dentro como é que ficou Mas vamos que vamos, que ainda falta bastante coisa E está ficando show de bola, top demais Compartilha, comenta E se você quiser contratar o nosso serviço, está aí o nosso contato Beleza? Até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau Tchau